Você está assistindo Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, saúde e bem-estar para pessoas que buscam corpo e mente saudável. Boa noite, começamos a edição de hoje mostrando exemplos de como é possível vencer a dengue com a união de forças. No sábado pela manhã, alunos da Escola Estadual Virgílio de Melo Franco foram às ruas para mostrar como é importante ter cuidados diários com os quintais e com a cidade para evitar locais que acumulem água parada e facilitem a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O combate ao Aedes aegypti é constante e é importante a união de todos. Para isso, a melhor arma é a conscientização e educação. Por isso, as escolas estão abraçando a causa. E foi isso que aconteceu na manhã de sábado. Alunos da Escola Virgílio de Melo Franco, Polivalente, saíram pelas ruas da cidade. Centenas de estudantes, alguns vestidos com roupas características do Aedes aegypti. O mosquitinho com perninhas pintadas lembrava a toda a comunidade que esse mosquito precisa ser exterminado. Alunos e professores chegaram a pintar o rosto de verde e amarelo, mostrando que a briga é de toda a população brasileira em combater o mosquito. Com faixas, alunos mostravam para os paracatuenses e marchavam. Os estudantes alertavam a comunidade que cada um deve fazer a sua parte no combate ao mosquito. E olha que a lição estava na ponta da língua desses estudantes. Para não ver meus colegas, meus professores faltando por causa dessa doença maldita. Que a gente não pode deixar a água parada em resíduo nenhum. Tem que fechar as caixas d'água, encher os vazios de plantas de terra. Para não deixar as pessoas doentes e cuidar da nossa família. E não gosto de ver meus professores faltando da escola. Porque é muito importante a gente combater o mosquito. Cada um fazer a sua parte, a cidade vai cada vez melhorar, cada vez melhor. E isso vai gerar muito mais alegria, mais saúde para todo mundo. Se estava na ponta da língua dessa criançada, é porque foi muito bem preparado na escola. Segundo os professores, o envolvimento foram de todos. Uma mobilização geral dentro e fora da escola. Nós estamos muito satisfeitos com toda a participação dos nossos alunos. Eles responderam muito bem ao nosso chamado, a nossa mobilização. E a comunidade está colaborando divinamente. Estamos muito felizes. Foram mais de 1.700 alunos e mais de 100 educadores envolvidos no projeto. Que continuamente estão no combate ao Aedes aegypti. Nós acreditamos que nossos alunos são grandes multiplicadores dessa conscientização que nós temos que ter perante a população, perante a comunidade Paracatu. Que todos nós devemos sim contribuir pelo menos um pouquinho, né, para que essa doença, que essa doença não se alace mais, que diminua nossos casos de dengue aqui na nossa cidade. Nós sabemos o quanto ela está prejudicando em todos os departamentos, né, todos os empregos das pessoas.